E vamos pra mais um treino de abdômen. Esse treino é de alta intensidade e curta duração e ele vai trincar o seu abdômen. Vem nesses 21 dias comigo aqui no meu canal fazer abdominal, treino de abdômen, de queima da região da gordura do abdômen. Vem comigo? Vamos começar? Sem muita falação, pros vídeos ficarem curtos pra você realmente pegar e fazer. Porque eu falo demais, gente. Vambora? Vambora. Vamos começar. Deixa eu explicar rapidinho aqui o que vai ser. Tá? A gente vai fazer abdômen curtinho. Deita devagar. Vai insistir lá. Não vai voltar o tronco. Vai ficar lá. Certo? Insiste, abdominal insistindo. O outro vai subir e dá um soco pro lado. Tem que conseguir subir e dar um soquinho só, tá gente? Não pode colocar nem um pezinho aqui pra segurar a perna, tá bom? Segundo. Terceiro. A gente vai fazer uma pranchinha aqui, ó. Encaixa lá e... Cabelo de um lado pro outro. Certo? E quarto. Vamos lá, acorda. Ou aqui, ó. Com os dois pés. Ou aqui. Tá? Abdômen sempre contraído. Vambora? Vamos começar? Vamos lá. Vou apertar Start aqui. Vou posicionar esse celular direito aqui. E vambora começar. Primeiro cortinho. Lembra, gente? Deitou. Apoie as costas no chão. Ativa a musculatura do abdômen. E vai ficar lá. Fica lá. Ó, meu abdômen não estufra mais. Trabalha curtinho. Ali. Relaxa. Relaxa. Próximo. Soquinho pro lado. Levanta um pouquinho e dá um soquinho. Vambora? Toda vez que eu subo o tronco, eu solto o ar. O meu queixo está lá no meu peito. Aí. Terceira pranchinha. Apoie a cotovelo. Na linha do seu ombro aqui, ó. Fecha um pouquinho mais a perna lá na direção da grinta. Tem gente que fala. Ai, Vivi, meu pé escorrega. Apoie em algum lugar, na parede. Se doer a sua coluna, gente, faz a prancha paradinha. Tá? Vai fazendo as adaptações. Vamos lá? São dez segundinhos de intervalo pra você se posicionar pro próximo. Cordinha. Faz o movimento de braço como se estivesse pulando corda mesmo, ó. Quanto mais movimento você fizer no seu corpo, mais acelera o seu metabolismo. E é isso que vai fazer você queimar gordura. Principalmente a região abdominal. Tá bom? Eu tô morrendo aqui. Vamos lá no primeiro? Volta lá no primeiro. Apoie o cotovelo. Vamos lá, curtinho. Acabou. Aguenta firme aí comigo. Não me abandona. Ai, descansa. Ó. Dá uma recuperada. Eu tô aqui. Agora é um soquinho, tá, gente? Levanta o quanto você consegue. Importante é levantar um pouquinho, ó. O seu tronco, o seu ombro do chão. Ao som das ararinhas. Aí, vamos lá. Pranchinho, ó. Sempre levanto de lado, tá, gente? Apoie o cotovelo. Contrai bem forte. Do lado e do lado para o outro. Não dá, faz parada. Tá? Quando o seu corpo começar a ganhar musculatura, força, as dores vão embora. Aí, levanta, ó. Precisa ter pressa. Não levanta rápido para não dar tontura. Dá tempo de tudo. Vamos lá. Alta intensidade, curta duração, gente. Por isso que o treino é curto. Para você conseguir fazer em alta intensidade e acelerar o metabolismo. Aí, mais um treino concluído. Quem não me abandonou, pode vibrar aí. Quatro minutinhos intenso. Para você fazer aí na sua casa. Só de abdômen. Vamos queimar essa gordura abdominal. E vamos colocar essa musculatura no lugar. Vem comigo nesse desafio. Compartilha meu vídeo. Curte meu canal. Me ajuda a divulgar, tá, gente? Tenha uma ótima semana.